Atenção motoristas que trafegam pela rua Mauá, esquina aqui com a rua Sergipe, trânsito está interrompido, há um poste atravessado aqui no meio da rua e nesse momento então, fios também aqui no meio da via, trânsito foi interrompido. Haviam obras acontecendo durante esta sexta-feira aqui no local, bem em frente à Praça das Fontes, ao lado do postão de saúde e nesse momento então, foi necessário fazer essa intervenção aqui em função da queda do poste que acabou descendo aí e interrompendo a passagem de veículos. Uma grande vala foi aberta aqui, está descendo água, estava sendo feita uma canalização até esse bueiro e agora então as obras estão paralisadas aí até a solução desse evento. Com informações para a Redação Integrada, o repórter Andrei Grave.